Oi gente, hoje não é um vídeo demorado, mas é um vídeo elucidativo sobre algumas dúvidas que a galera está tendo sobre quindim e eu vou fazer junto com vocês para tirar essas dúvidas. Vem com a gente! Gente, continuando, vocês são fotinhos, eu estou aqui babando dos resultados das produções de vocês, mesmo, emocionante. A Cris Vieira fez pão de ló, eu acho que é pão de ló que ela escreveu que é o bolo de festa do maridão dela, mas pela massa eu acho que é pão de ló, eu sei que ficou, fica leve e o bolo dela, olha a textura, dá para ver que ele assou perfeito, as bolinhas de ar estão distribuídas uniforme, perfeito, Cris. O Vander mandou bolo de cenoura, naquelas formas que fazem a piscininha, deliciosas, olha quantos bolos ele fez, acho que o Vander está fazendo para vender, se não tinha muita gente para ganhar bolo de cenoura, está lindo, a cocção perfeita. A Amanda Pozenato, ela fez um bolo de chocolate, fez a receita do pão de ló e colocou cacau. E olha a massa dela, ela fez a massa, ficou linda, homogênea, e ela mostrou a proporção do recheio com a massa. Ela fez uma quantidade legal de recheio, uma quantidade legal de massa, que é o que a gente fala no vídeo de montagem de bolos de festa. Fico muito contente que, assim, que eu estou falando com alguém, sabe, que vocês estão escutando, porque são dicas importantes, que dão estrutura, deixam o bolo bonito, olha o resultado, é lindo. A gente tem também a Suelene Albuquerque, bolo de cenoura de novo, eu acho que ela já fez, bolo já mandou para a gente, e ela mandou agora bolo de cenoura com uma calda, eu acho que é uma ganache ou um brigadeiro, eu acho que não é calda de chocolate, está lindo. A Gisele também fez bolo de cenoura, também com a cocção perfeita, rachadinho, dourado, ele cresceu tanto que ele deu uma rachadinha em cima, bem típico de um bolo bem assado, desse tipo, sem frutas dentro. E a Aline Giacomassi também fez bolo de chocolate, ela fez uma calda bem escura, eu acho que ela usou aquele cacau black, quem não conhece, é um cacau que fica bem pretinho, você já compra, o pó dele é pretinho, eu acho que ele tem corante, não tem como o cacau, na torra natural dele, atingir essa cor. Mas ele fica preto, então dá uns contrastes bem bonitos. Eu acho que ela usou o cacau black e o bolo ficou lindo também. Parabéns, Aline! E aí é isso, a gente vai voltar para as receitinhas do dia de hoje, mas se você tiver fatinhos, manda para a gente no Instagram, que a gente adora ver. Canal Doce na Medida, pode mandar lá, se a gente demorar para responder é porque está corrido, mas a gente procura responder todo mundo e a gente está apreciando o trabalho de vocês e muito feliz com os resultados. Bem-vindos, para quem não me conhece, eu sou a Tatiane Santos, cozinheira. A gente tem o canal Doce na Medida, onde eu ensino técnicas de confeitaria. Alguns vídeos a gente trabalha muito mais técnicas, outros nem tanto, o que em dia não vai ser tanto. Porque na verdade as gemas não são tão sensíveis com a cocção ou ao manuseio quanto as claras são. E sobre claras a gente já falou diversas vezes aqui no nosso canal. Então, a gente vai ver os ingredientes da receita e aí eu vou dando os detalhes durante o preparo. Serginho, vem comigo aqui, olha que letra linda do turnan. Ele que fez a lousa hoje, viu como rendeu? A gente vai preparar a quindim tradicional. Gente, primeira coisa, o quindim não vai amido, não vai farinha, não vai nenhum outro engrossante. Vocês verão o quão duro e firme e rígido ele já vai ficar, só com as gemas. Só que ele vai uma grande quantidade de gemas. E eu já adianto, o brilho do quindim tem a ver com a cocção, mas principalmente tem a ver o brilho, tem a ver com o que a gente usa na forma. E eu vou mostrar o resultado usando forma untada açucarada, glucose e calda de açúcar e água. Mas muito bem, quindim é feito de gemas, coco, leite de coco, leite e açúcar. São só esses ingredientes. Esta receita faz um quindim grande. Eu vou fazer um grande e vou fazer alguns pequenos, para comparar só a questão da forma. Porque na verdade você pode fazer ele individual, pode fazer pequeno. A minha forma pequena é meia receita dessa. A calda está aqui, só para eu falar sobre a calda. Quando a gente não tem glucose, eu não encontro glucose para comprar. Então, vamos deixar isso para um segundo momento. Para o preparo das assadeiras. Ah, mas acho que não tem graça, acho que eu tenho que fazer a calda. Eu vou pedir para o Turnan pegar uma panela, que está ali embaixo. E a gente vai colocar a calda no fogo, para ferver até o ponto de bala mole. Bom, essa receita de calda que eu tenho aqui, ela já está... Pode ser essa. Obrigada. Não tem menor não, né Turnan? Não, vai ser a menor, né? Tudo bem. Essa receita que a gente tem aqui, ela já tem uma quantidade de açúcar proporcional assim. A calda vai ficar pronta rapidinho. Então, não é que ela é proporcional. Estou procurando a palavra certa. Essa mistura de açúcar e água vai para o forno, fogo, fogão, até o ponto de bala. Caldas saturadas, ou seja, de açúcar, ou seja, onde a gente tem pouca água e muito açúcar, não devem ser mexidas em excesso. Então, a gente vai mexer levemente aqui. Está homogêneo, a gente vai levar para o fogo e não vai ficar mexendo. Gente, a hora que ela começar a ferver, ela já vai estar no ponto. Então, é bem rapidinho. Enquanto isso acontece, eu já vou fazendo a mistura do quindim e falando para vocês das outras possibilidades de preparo das assadeiras. Muito bem. Vou deixar até aqui do lado, ó. Bom, outra opção que você tem para untar uma forma de pudim é manteiga e açúcar. Tem muitas receitas que falam. Forma untada e açucarada. Aí a minha dica é, deixe a sua manteiga empomada, em pasta, e unte generosamente. Poderia ser óleo de coco? Óleo de coco pode, porque ele também é pastoso. Mas tem que ser generosamente. Você vai deixar excesso aqui, ó. Você não vai untar ela com só um pouquinho, uma camapelícula. E sabe qual é a que eu acho a desvantagem? Formas untadas assim, às vezes... Eu sei que tem muita gordura, mas se não tiver essa gordura, ele fica seco e não tem brilho. E se você põe demais, ele também às vezes fica uns pedacinhos de gordura flutuando ali, aparecendo no seu quindim. Por isso que eu acho que essa tal da forma untada, que a galera tanto gosta de usar, não é a melhor opção pro quindim, tá? Então, a gente untou generosamente e aí a gente vai açucarar. Então, você vai jogar açúcar aqui. Vamos espalhar por toda a forma, inclusive no meinho. E agora a gente vai deixar açúcar em excesso aqui no fundo. Faça uma camadinha generosa de açúcar aqui. Isso vai ajudar a dar brilho no seu quindim. Então, essa é a forma açucarada. A outra opção, eu esqueci de pegar um bowl com água, Tornan. Eu vou te pedir, pode ser aqui mesmo, ó. Se você puder pôr meio desse de água, a outra opção é a glucose, além da calda. Pessoal, a glucose é a melhor opção pra untar as forminhas de quindim. A glucose pode ser glucose de milho, pode ser açúcar invertido. Ela normalmente é transparente, às vezes ela amarela um pouco, depende um pouco da marca. A minha tá mais velhinha e amarelou um pouco. Pra gente trabalhar com glucose, eu sugeri nas receitas que eu deixei aqui, que eu deixei a receita de quindim tradicional e deixei as opções, a mesma receita com feito na forma açucarada, feito com calda, feito com glucose, feito com saborizante. E dessa vez eu sugeri menta. Então também eu vou comentar pra gente, porque a gente pode dar sabor num quindim e deixar de ser só aquele sabor amarelinho, aquela cor amarelinha, aquele sabor tradicional. Mas enfim, nas receitas eu tenho a quantidade de glucose. É uma sugestão. Eu sugeri 200 gramas pra forma média. Mas isso não é padrão, pessoal. Não é padrão pelo seguinte, a gente não pesa a glucose, tá? Não se pesa a glucose pra colocar nas preparações. Você estima a quantidade que vai e põe lá. Porque você sabe que uma colher de sopa tem de 10 a 15 gramas, então se vai colocar a glucose como um anticristalizante de uma calda, como essa. Nossa, eu não quero que cristalize de jeito nenhum e eu quero que ela ferva, posso adicionar glucose. Nossa, eu quero uma colher de sopa. Pega aqui, ó. Isso aqui, ó. É mais ou menos uma colher de sopa? Mais ou menos. E se for um pouco menos? Não tem problema. E se for um pouco mais? Também não tem problema. Ela vai atuar só como um anticristalizante. Então, tanto faz. Aqui é a mesma coisa. Isso é importante porque aqui na nossa forma, o importante é cobrir principalmente a base da forma com a glucose. E aí, é importante você trabalhar com a mão molhada, porque se você já mexeu com glucose, sabe que depois é um saco, é pior do que calda de caramelo de tirar das coisas. Ela gruda em tudo. Então, ó, você vai pegar uma quantidade. Se você quiser pesar a sua forminha antes e depois, pode. Mas realmente não é necessário. Aqui nas laterais, eu vou esfregar essa glucose. Vou pegar, molhar mais a minha mão, pra minha mão escorregar aqui. E agora, eu vou depositar a glucose no fundo. Se for uma forminha pequena, bem daquelas individuais, você pode colocar a glucose no fundo e só fazer assim, ó. Com a mão na lateral, também dá super certo. Ó, vou só espalhando ela aqui. Ela também é, né, ela é relativamente líquida, ela se mexe. Ela vai ir pro seu lugar, mesmo que você não cubra toda a forminha aqui. Mas é isso, moçada. A glucose vai ajudar a dar brilho no seu quindim. E é essa comparação que a gente vai ver nas nossas receitas de hoje. Os três tipos de quindim. Com glucose, com calda, pudim de menta e é isso. E pudim com... é isso, é isso, né? Glucose, calda e forma açucarada. Muito bem. Isso aí, estando pronto, falta só a calda. Pra calda, a nossa água com açúcar tá no fogo. Como eu comentei, ela rapidamente vai chegar no ponto. E ela já está quase. Eu não vou ficar mexendo muito aqui. Eu vou deixar ela apurar mais um pouquinho o ponto. Pra gente ver ponto de calda assim, a gente pode usar um termômetro. Pode pingar na água. E no vídeo do mousse de frutas vermelhas, a gente fez merengue italiano. E eu falei bastante e ensinei bem detalhadamente esse ponto de calda. Mas aqui é até que as bolhas fervam devagar. Eu tenho alguma prática, então eu vejo o ponto por aqui mesmo. O que você precisa saber é que você vai fazer uma calda que quando esfriar, ela vai ter uma textura parecida com essa glucose. E aí essa calda é a boa pra gente usar aqui no nosso quindim, ao invés de utilizar outra coisa, né? Bom, o que mais? Mais nada. Vou esperar um segundinho e aí eu já mostro pra vocês o ponto da calda. Bom pessoal, olha só. A gente tem aqui uma calda. Ela forra totalmente a panela. Ela borbulhou e eu não vou ficar mexendo pra lá e pra cá demais. Eu vou colocar a calda aqui. Essa receita de calda, que é a que eu deixei pra vocês na receita da descrição, é pro quindim maior. Então tem o dobro do que eu necessito pra uma forminha menor. Então, eu vou espalhar a calda aqui, tomando cuidado pra não cair na minha mão. Agora eu tenho uma película de calda e um pouco de calda acumulado embaixo. Quase como a gente, quando a gente faz pudim, um meio centímetro de calda acumulado. Agora sim, ela vai esfriar e aqui ela esfria mais rápido, por isso que eu já tirei da panela. E eu tenho os três modelos de forma que eu posso fazer pra fazer o quindim. A gente vai ver o resultado nas três. Para a massa do quindim, a gente vai simplesmente misturar os ingredientes ali e eu vou coar eles aqui. Os ingredientes são 100 ml de leite. Aqui tem menos, porque eu tô fazendo pra uma forma pequena, mas também vou fazer o grande pra vocês. 250 gramas de açúcar. 200 gramas de leite de coco. Eu tinha umas espátulas aqui. Sem desperdício, né? Não vou pôr o coco ralado ainda. E as minhas 10 unidades de gemas. Eu devia ter coberto. Ficou, acho que o ar tá muito ressecado, porque não tá calor. Eu não pensei em cobrir. Eu devia ter coberto. A gema ressecou um pouco. Tá frio, mas tá um clima seco. E aí eu vou misturar esses ingredientes aqui. De novo, nada de amido e farinha, tá, pessoal? Ah, e tem uma coisa que muita gente comenta. Nossa, como eu faço pro meu quindim ficar bem amarelinho? A quantidade de brilho que ele vai ter aqui embaixo, por isso que eu falei forra bem grossinho de glucose, ajuda na cor. Mas o mais importante é a cor da gema. Esses ovos são de galinha de granja comum. Eles não são super amarelos, gente. Seu quindim ficar bem amarelinho tem que ser ovo de galinha caipira. E aí, o recurso que muita gente, muita padaria, né, muita gente que prepara pra vender usa, é cor corante amarelo mesmo. Então eu não vou usar aqui pra mostrar exatamente a cor que ele fica. Provavelmente ele vai ficar meio pálido. A cor que ele fica com os ovos comuns, tá bom? Então, peneirei as gemas e aí sim eu vou misturar o coco. Por que que eu não misturei antes? Porque não ia passar na peneira, né, galera? Óbvio. E é só isso, gente. O quindim vai pro forno. Eu vou pôr na glucose, porque isso aqui ainda tá quente, ele vai se misturar. Então eu vou pôr nessa forminha aqui. Mas eu vou fazer um grande também, ó. Uma receita. Meia receita desta dá exatamente uma forma pequena. Pra você saber, essa forma pequena tem 12 centímetros de diâmetro e 4 de altura. A forma grande que eu vou utilizar... Turinana, tá atrás de você. Quer pegar uma pra eu mostrar? Porque daí eu vou fazer exatamente a mesma coisa agora na receita dobrada. Ela tem 18 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Então a receita aqui, que eu passei pra vocês no vídeo, na descrição do canal, dá uma forma desta. Quero fazer menor, eu tenho uma forma menor. E dá essa forma bem cheinha também. Meia receita. Daí, essa meia receita vai dar individuais, depende muito do tamanho da sua forminha, gente. Tem aquela forminha com furinho no meio, tem aquela baixinha, tem a mais alta. Então você tem que... pode pesar a água, só pra você ter uma noção. Pega a sua forminha, pequenininha. Não tem o balanço aqui perto. Põe na balança e enche de água. Zera a balança com a forminha e enche de água. Quanto tem ali? Claro que esse líquido é mais denso, vai dar um pouquinho de diferença, mas é pouco. Nossa, tem 15 gramas. Nossa, a receita da Tati, a pequena, vou somar grande. 400, 100, 500, com 200, 700, 950, 1 quilo. Nossa, a receita da Tati grande dá 1 quilo. Se cada forminha minha dá 10 ml, 10 gramas de água, quer dizer que vai dar pra fazer... 100, não. 10? 1 quilo é mil. Vai dar pra fazer 100 quindinzinhos individuais? É isso? É tudo isso? Eu tô fazendo a conta certa, é o que eu tô achando estranho. 10 gramas vezes 10 dá 100 gramas. É isso mesmo. É o que eu tô achando tanto que eu tô... São 100 quindinzinhos de 10 gramas. Nossa, se tiver 15 gramas, eu acho que vai dar, sei lá, 75 quindinzinhos. E se tiver 20 gramas, vai dar 50 quindinzinhos. Então, pesa que você vai ter uma ideia, acho que é a maneira mais fácil aí da gente ver isso. Agora, é só isso aqui pro fogo. Detalhe, eu recomendo que você leve ao fogo em banho-maria. Apesar das gemas não serem tão delicadas quanto as claras, elas também enrijecem, elas também... E elas enrijecem relativamente rápido. Então, eu sugiro banho-maria só pra não ressecar demais e dar uma denaturação aqui da proteína da gema, que afinal a gema também tem proteína. Mas leve em banho-maria e não precisa cobrir. Deste tamanho, ele vai demorar de 20 minutos a meia hora se você já deixar a água do banho-maria fervendo. Coloca ele no banho-maria e deixa a água fervendo e leva ao forno. Se você fizer deste tamanho, de 40 a 50 minutos, como que você vai saber? Você vai encostar a mão e vai sentir ele firme. O coco vai pra superfície, então ele fica seco, dá pra bater nele. Se você bateu, encostou a mão e sentiu que ele tá mole, assim ó, ele não tá pronto. Bateu a mão e ele tá firme, ele tá pronto. Eu vou mostrar o ponto quando todos os nossos quendinhos estiverem prontos. A gente vai ver isso junto. Não é já já, mas é quase já já. Muito bem, quendinhos prontos. Eu optei por deixar eles esfriarem, mas dá pra ver o ponto do mesmo jeito, ó. Você encosta neles, ó. Tá vendo que ele se mexe, mas ele é rígido? É esse o ponto que você vai sentir quando você aperta o quendinho. Esse é o de calda. A calda já soltou a água, ó. Soltou o quendinho. Esse é o de açúcar. Então ele é untado e com açúcar. Também tem água, ó. Esse aqui é um quendinho especial que eu preparei pra vocês com menta, como eu comentei. A única coisa que eu fiz foi numa receita inteira acrescentar 50 ml de licor de menta. Licor de menta pronto. E a cor é do próprio licor. A gente já falou sobre saborizantes em outros vídeos, né? Então, o brigadeiro que já tá no ar, outros vídeos. Esse aqui é o grandão da glucose. Então é a forma com glucose grandona. Vou dar uma descolada aqui, mas ó. Mesma coisa. Ixi, tá grudando o coco. Mas mesma coisa. A textura dele tá firme. Ele não desgrudou tão fácil igual aos outros. Então eu vou dar essa ajudinha pra esse coco aqui nessa lateral e aqui nesse cantinho. Por isso que eu tava cutucando enquanto eu falava com vocês. Vamos ver agora a cor desse quendinho e o brilho que a gente tá tanto esperando. Vou tirar isso aqui daqui, né? Apesar que a minha mão tá limpíssima, claro, mas... Muito bem. Vamos virar. Primeiro quendinho vai ser o de açucarada. É manteiga e açúcar na assadeirinha. Hummm. Tá bem brilhante, né? Até que ficou bom. Gente, a dica da quantidade de manteiga e a quantidade de açúcar que ajudou a dar essa caldinha aqui. Tá bom? A cor tá liso, então ele não cozinhou demais, não ficou com furos, então não denaturou tanto a proteína. E ele não ficou muito amarelinho, porque não é ovo caipira. Vou deixar aqui. Turnã, eu só queria um perfex pra eu limpar aqui, porque senão tudo que eu vou arrastar vai sujar. Aí não vai ser legal. O próximo. Tanto faz, né? Eu acho que eu vou pôr o de menta aqui e eu vou pôr esse próximo aqui. Esse aqui é o da forma com calda. A calda que nós fizemos, caso nós preferimos ou caso nós não tenhamos glucose. Também, ó, ficou com mais calda, ficou mais bonito. Aqui, ó, como ele tem uma camadinha brilhante, vou até alisar aqui, vai sumir. Uma camadinha brilhante, mais amarela. Esse quendinho tá lindo, sem glucose, tá muito bonito. Só não é mais amarelo, pelo que eu falei. Ele não tem amido. Realmente, o nosso único problema é a qualidade da gema. Muito simples. Esse aqui é o quendinho de menta. Deixa eu ver se ele não tá grudado no meio. Porque os outros já soltavam água. Esse quendinho de menta, eu também pus na glucose. Então vamos ver se vai sair. Esse já tá mais grudado. Vou soltar um pouco mais aqui. Não sei porquê. Ó, vou dar uma empurrada maior aqui. Vamos ver se agora vai. Acho que saiu. Ó. Gente, todos assaram ao mesmo tempo. Esses defeitos são porque eu tive que enfiar a faca. Vou tentar alisar agora aqui, ó. Tá vendo como a glucose também dá uma cobertura homogênea e bonita, tanto quanto a nossa calda? Então dá pra ver também que a quantidade de calda certa ajudou bastante aqui, hein? Bastante. E agora a gente vai tirar o grandão, que é o pudim tradicional. Ai, pudim, gente. Que é o quendinho tradicional, feito na forma grande, com assadeira untada com glucose, assim como eu untei este. Ó, fica muito clarinho, né? Essa é a única dó, não é? Se ele é tão branquinho e tão clarinho. Mas não tem como com a gema que a gente tem em leite de coco sem usar corante. Três gotas de corante em gel amarelo teriam resolvido a nossa vida. Até eu acho que eu deveria ter posto em algum deles pra vocês compararem. Aí vocês iam ver que o pudim fica igualzinho de revista, de padaria, sabe? Eu devia ter posto. Não pensei nisso antes, não sabe? Foi mal. Agora é isso. Agora é a hora da gente provar. Bom. A hora boa é só começar. Vamos provar esses pudim de quindins, né? Estou falando pudim o tempo todo, só porque ele tem furo no meio. Bom, o sabor vai estar igual em todos, mas eu vou abrir todos eles junto com vocês. Eu achei que o que deu menos brilho foi este. E acho que este eu deveria ter carregado mais na quantidade de glucose. Acreditem, gente. O quindim com glucose fica mais bonito do que com calda. Foi a quantidade que deu todo esse brilho aqui. Eu deveria ter deixado mais glucose. Mas tudo bem, a calda também é uma opção e não é uma opção ruim. A maciez dele está divina, perfeita. A textura dentro. E ó, a gente tem ele lisinho e o pouquinho embaixo. É isso que a gente quer quando faz um quindim. Sabe o que eu amo? Eu coloco mais leite de coco do que leite. Ele dá um gosto muito bom de coco. E eu acho que essa proporção, incluindo a minha proporção de açúcar, deixa ele menos doce. O nosso quindim é pouquíssimo doce. Isso me lembrou uma coisa. A quantidade de açúcar também interfere na cor e no brilho do quindim. Se você colocar o doce, pode colocar nessa mesma receita o dobro de açúcar. Ele fica bem doce, mas ele fica mais transparente. Tá? Isso também é uma dica que eu não tinha pensado em falar pra vocês. Esse pra mim foi o mais bonito hoje, que é o de calda. Mas é por conta disso, da quantidade de calda que tinha na assadeirinha. A textura é a mesma, porque é a mesma receita e eu pus eles todos juntos pra cozinhar. Hum! Desmancha na boca. Não é o mesmo gosto. Tá mais gostoso esse. Eu acho que é a quantidade de calda de açúcar que tem aqui. Agora, quindim de menta, que é um quindim muito saboroso. Nem sempre as pessoas têm ideia em fazer. E é isso, né? Poderia ser qualquer outro extrato. A gente já falou tantas vezes sobre isso. Mas eu conheci quindim de menta. Eu amo menta. Eu gosto de chocolate com menta. Eu gosto de várias coisas com menta. Textura e brilho é igual. Aqui ele é a glucose, tá bom? E esse eu acho que é especialmente saboroso. Então, por isso que eu fiz ele pra vocês. Ele fica também um pouco doce. Hum! Turnão vai provar isso aqui e vai ficar enlouquecido. Ele dá... A menta dá um frescor. Parece que você tá comendo uma bala de menta macia. Não dá nenhum gosto de gema. Nem esses estão com muito gosto de gema. Não estão. Mas esse fica sem nenhum gosto de gema. Fica só com aquele frescor da menta. A boca tá gelada. Muito bom. E aqui, por último... Acho que eu vou deixar o garfo aqui, né? Tanto faz. Eu acho que eu vou usar essa mesma faca. Não preciso de outra. O quindimzão grande. Que a gente fez com glucose. A mesma receita também. Só que essa receita completa. Eu fiz pra vocês verem o tamanho. Devia ter feito com corante artificial. Só pra vocês verem a diferença, né? Porque senão, na verdade, em termos de massa, não teve diferença. Eu devia ter feito. E esse foi o que ficou mais clarinho. Por conta também de ter pouca calda. Todos estão com uma cocção perfeita. É até enrijecer. 20, 25 minutos, 40. Tudo certo. Bom, pessoal. Quindim é isso. Eu espero que eu tenha ajudado quem tem dúvidas sobre quindim. E se você quer super amarelo, gema caipira, não tem o gema caipira. Corante em gel amarelo e o dobro de açúcar. E forma extremamente bem untada. Com uma camada de glucose ou calda. Você vai ter um quindim excelente pra vender ou comer. Bom, pessoal. Por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser fazer em casa, fazer pros amigos ou fazer pra vender, tem todas as chances. Então, e dicas pra fazer um excelente quindim. A gente vai se ver no próximo vídeo, com certeza. Espero vocês lá. Se vocês quiserem, mandem fotos pra gente. Não esqueçam. Que a gente fica olhando, curtindo, divulgando no nosso Instagram. É pelo Instagram que você pode mandar sua fotinho. E não esqueça também que todas as receitas estão disponíveis no nosso canal. No nosso site. Perdão. www.docenamedida.com Lá você encontra as receitas, encontra alguns papos. E em breve vai ter muito mais conteúdo pra gente poder trocar com vocês por lá. Beijo a todos e continuem mandando sugestões. Que a gente tá, aos poucos, trazendo os doces que vocês mais querem aprender. Bom, eu acho que é isso, então. Um beijo grande e até a próxima. Um beijo grande e até a próxima. Um beijo grande e até a próxima.